É, eu nunca gostei de funk. Na verdade, sempre odiei. Mas confesso a vocês que depois de ouvir essa música, eu estou mudando os meus conceitos. Mas enfim, vamos lá. Sony LBT-N555AV tocando o hino nacional do Lombriga Amarela. E aí, senhoras e meus senhores, é chegado o momento da grande abração. Aê, o maracujá de gaveta aí tentou com todo mundo aí do YouTube e só foi um esforachado. Tentou com o Davi, se deu mal. Tentou com a armada, tentou na tampa. Tentou com o Anderson, o Anderson escuraçou. Tentou com o seu canal do Lens, tudo certo. Agora eu estou tentando com o mais bravo do YouTube, o Rendo System. Vai ser esculachado, meu irmão. Acabou essa brincadeira. Olha o grave. Esse pai do mato é a maior recepção do YouTube. Só passa vergonha, só é esculachado. Tentou com a galera aí, só foi terminado. Agora eu estou tentando contra o mini bravo sister, o mais bravo do YouTube. Quer saber de uma coisa? NX9, quebra o barraco do pai do mato. Toma e vê se me respeita. NX9, vai te pegar. 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 Pode cair de uma recepção. Pode pegar suas caixas e vender com o pé. O nome da amarela. Chegou o seu desespero. O que é o NX9, seu maior é pesadelo. Curum, vira, mentiroso, se letra no graifero. Essas caixas que tu tem é madeira de galinho. Seu canal já acabou, já não tem mais conteúdo. Agora o NX9, tá deixando você sudo. NX9, é sinistro. O som toca igual capítulo. Abafa todos os seus grato. Só com o som da fone. Vira-homem, porra. Vira-homem, porra. Pode influir também Suas duas CPU O seu som não me aguenta Com o NX9, tu não pode De frente vem o X9 Seu rádio de pila explode O NX9, é inubrado Você tá incomodado Quanto